Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jari 566. Hoje temos mais um vídeo pra vocês. Vamos lá? Me acompanha? Fala galerinha, beleza? Hoje estamos de data, que eu vou mostrar pra vocês. Temos aqui com o meu parceiro. Paulo Falcão. Não é do futebol aquele. Não, não, não. Mas é o Paulo Falcão também. Da rodagem. Paulo Falcão da rodagem. Diz que corre igual o Paulo Falcão do futebol, né? Só que ele corre e tu corre no caminhão. Corre no caminhão. É, esse aqui é o cara que pisa aí na grau. Pessoal, mais um vídeo pra vocês, então. Hoje vamos descer a serra do Cafézal. Vamos me acompanhar na descida? No trotinho, vamos embora. Vou me dar de FH 460 e eu de Dafinho 410. Mas o que liga é aquela pecinha atrás do volante, você sabe? É, é. É isso aí, galera. Vamos embarcar então nas naves aqui. Vou mostrar os dois caminhões pra vocês. E vamos dar continuidade na nossa rodagem aí. Saímos de Tupéva hoje e agora estamos a caminho de Chapecó voltando pra casa aí. Depois de alguns dias em São Paulo, trabalhando um pouco, né? Pegamos um caminhão carregado. Eu e o Polaco ali pegamos um caminhão. Cada um pegou um caminhão carregado aí pra retornar pra Chapecó. Então aqui tá o FH, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Um FH mais antigo aí, 2012, 2012. Esse é o 440, nem é o 460. Não é o 440. É o 440. 2011, então. Sim. 2011. E eu tô de Dafinho. Alô, vamos rodar então? Vamos rodar. Beleza. Pessoal, deixa eu mostrar o meu caminhão antes de sair aqui, ó. Dafinho 410. Essa é a nave que vai ligar hoje a nossa condução. Vocês nunca me viram de Dafinho 410, né? Na rodagem, não. Fala, galerinha, então. Já estamos saindo aqui do 88. Parador 88, Dionísio. Paramos aqui pra tomar um café. O Paulo Falcão vem aí atrás. O famoso polaco, como é conhecido no trecho. Estamos, então, vamos começar a descer a Serra do Cafézal aí. Sei que vocês já viram vários vídeos, inclusive vídeo meu, descer na Serra do Cafézal. E... Mas vamos fazer mais um vídeo, né? Um lugarzinho bonito de a gente pegar umas imagens top pra vocês. Dionísio 88, então. Foi o ponto de parada nosso aí. Eu sempre que tava na rodagem, galera. Sempre que tava rodando aí, quando eu trabalhava mais no trecho, né? Agora é só de vez em quando. Sempre parava aqui, gostava de parar aqui. A comida é boa. O lanche é legal. Vamos fazer uma... Fazendo uma propaganda aí. Para o pessoal aí do Dionísio. Eu só faço propaganda porque é bom. Senão, não faria. Então, aí estamos de DAF CF410. Vamos falar um pouquinho do DAF 410, galera? Comentar um pouquinho com vocês aí sobre esse caminhão. Um dos primeiros caminhões, quando eu passei com o instrutor, eu nunca tinha trabalhado com o DAF. Aí, o que que aconteceu? Nunca tinha entrado dentro de um DAF. Então, foi o primeiro caminhão que eu fui pra DAF lá. Na época, já mandando um abraço. O João trabalhava lá na DAF. Na época, era instrutor da DAF. Aí, o João nos passou umas dicas do caminhão aí na época. E a gente começou a praticar um pouco mais e conhecer um pouco mais o DAF. Então, foram os primeiros caminhões que eu andei. Depois do 460, né? Caminhão, assim, ó. O que que eu vou dizer pra vocês sobre esse caminhão? O DAF 460 e 410 são os caminhões que ele não tem calibração de caixa. O que que é calibração de caixa? Pra quem não conhece, né? Que não sabe, calibração de caixa. Um exemplo, o Volvo tem calibração de caixa. Então, é como se você passasse uma informação pro módulo, através de um computador, né? Que você quer que ele troque as marchas de mil a mil e quinhentos giros. Que é a faixa verde do caminhão. Então, é um caminhão que dificilmente ele vai passar a rotação dos mil e quinhentos. No modo automático, né? Ele troca as marchas sempre dentro, entre mil e mil e quinhentos. Então, ele não vai passar. Já o DAF, ele não tem essa calibração. Então, se você pisar demais no acelerador, ele passa o RPM. Ele entra em potência, muitas vezes. Então, você tem que estar todo o tempo ajudando o caminhão. O giro cair demais. Ele pode cair lá em novecentos. Então, fica abaixo de rotação também não é o certo. Então, a gente tem que reduzir a marcha. Mais estalhado no mil, a gente tem que reduzir a marcha. Então, ele não tem calibração. Então, eu tenho que ajudar ele. A vantagem desse caminhão, que ele tem uma alavanquinha aqui, ó. Que você consegue fazer as marchas. Pra cima, ele aumenta a marcha. Pra trás, ele reduz a marcha. Então, você ajuda o tempo todo. Você trabalha o tempo todo ajudando o caminhão. Se ele fizer a marcha certinho, melhor. Se ele não fizer, ó. Que nem agora. Ele não passou a marcha, passei eu. Mil e quinhentos passei a marcha. Então, é um caminhão que precisa ajudar ele. Mas, no meu ponto de vista, eu gosto muito. Ele é tudo muito na mão, né? Então, é um caminhão que tem tudo na mão aqui pra você... Ele tem um sistema... Acabei de apertar aqui. Um controle de velocidade também no volante. Você, quando ele estiver na velocidade X, você clica e ele já aciona o freio motor. Ele aciona o freio motor e já vai tentar segurar dentro daquela velocidade. Se você marcou 50 por hora, ele no 50, ele fica freando, no caso, né? 49, por exemplo, ele solta. Então, tem que ter essa vantagem do controle de velocidade aí. Uma vantagem também que ajuda bastante. Depois tem o freio motor na alavanquinha de um estágio só. E aí, um freio motor já pra diminuir o caminhão. Ele sempre vai tentar diminuir o máximo possível o caminhão, né? É... Eu gosto muito do caminhão, né? Mesmo tendo essa desvantagem que você tem que estar ajudando o tempo todo. Ó, um exemplo aqui, ó. Comecei a diminuir a 60 por hora aqui no radar. Eu diminuí ele na alavanquinha aqui, ó. Eu nem toquei no freio. Ele já foi diminuindo, reduzindo, reduzindo, até achar a marcha certa. Então, um caminhão que eu gosto bastante por causa disso. Ele é muito na mão as coisas. Mesmo tendo que ajudar ele. Uma outra coisa que ele tem, pessoal, que é um defeito do caminhão, ele... Deixa eu fechar esse vidro aqui, que talvez vocês não tenham muito barulho externo, né? É... Ele... Ele tem um delay. Ele trabalha com três módulos. Então, ele tem um delay. Quando você... É módulo de caixa, diferencial e motor, né? Então, quando você faz alguma... Alguma... Você... Você, um exemplo... É... Parou o caminhão. Vai arrancar numa subida, né? É... Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui, que aqui é 60 por hora. Eu já tava conversando com vocês e passando. E aí, ele... Numa subida, se você parar, você tirar o pé do freio e levar no acelerador, ele corre pra trás. Ele tem esse delay. Ele demora uns segundos pra... Pra chegar o comando do acelerador. Então, você tem que ter... Tem algumas técnicas que a gente usa, utiliza. Que uma é puxar o manequim da carreta, né? Você dá um toquezinho no manequim da carreta. Que aí, quando ele mexer, você larga e ele... E ele vai pra frente direto. Outra forma também... Aí, claro que o cara já tem que pegar a manha do caminhão, né? Eu sempre digo que se ele for fazer isso aí, treine primeiro, antes de ir na hora que precisar, numa subida mesmo. Você tira o pé do freio e joga no fundo do acelerador. Quando ele mexer, você alivia o pé. É uma outra forma de ele não correr pra trás também, né? Mas tem que praticar, porque às vezes você não larga o pé certo, ele dá um tranco. Então, você tem que ter uma noção, mais ou menos, o momento certo de aliviar o pé, tá? Então, mas é um caminhão, que nem eu falei pra vocês, muito seguro. Um caminhão com uma segurança... O freio motor dele é incrível. Galera, eu digo pra vocês assim, ó... Tranquilamente. Hoje, no Brasil, talvez não tenha caminhão com freio motor melhor que o do DAF, tá? O Volvo é espetáculo de freio motor, mas eu ainda digo que ele não é melhor que o DAF em freio motor, né? É um baita caminhãozão. O Volvo não tem comparação, né? Mas se vamos falar em freio motor, o DAF é muito louco, assim. O caminhão tem uma segurança, né? Muito incrível, assim. Esse caminhão aqui é um 410, então ele freia... O freio motor dele é muito bom, né? Mas imagina um 460, né? Onde a faixa de diversão ali da parte do freio motor, ele tem muito mais potência. O 480, que é o novo DAF, vocês já viram vídeos meus aí que eu fiz uma viagem, ele tem três estágios de freio motor. Ele é incrível, incrível. Inclusive, o Paulo Falcão ali, que eu apresentei pra vocês, ele trabalha num 480. E ele... Agora, no caso, ele veio trazer um caminhão pra nós aqui em São Paulo. Deixou o caminhão aqui, descarregou e deixou. Fez que nem eu. Eu vim também com o caminhão pra descarregar e deixei e passei pro motorista. E ele também, como eu tava lá em Chapecó, pedindo pra ele trazer o caminhão. Ele tava esperando o caminhão dele. E... E aí, ele deixou o caminhão e agora pegou esse Volvo pra voltar. Então, a gente só tá voltando. Eu vou deixar lá pro outro motorista sumir. E ele também vai pegar o dele lá, né? Em Chapecó. E o XF 480, galera, é... O freio motor dele é incrível. Três estágios. Só pra você ter uma ideia, ele tem 480 cavalos tracionando, né? E 490 freando. Só pra você ter uma ideia, assim. É um espetáculo o caminhão. Espetáculo, espetáculo. Mas voltando aqui pro 410, o caminhãozinho aí que... E eu... Opa! Deixa eu só segurar aqui que tem. Aí, não sei o que virou o carro ali, ó. Ó, aqui mesmo eu acionei agora o controle de velocidade, tá, galera? Então, eu vou descer no controle de velocidade. Não vou... Vou tentar não mexer em nada aqui. Pisar em freio, nada. Vamos descer. Já estamos começando a primeira parte da descida aqui do... Da Serra do Cafézal. Ó, a descida aqui, ela é a 60, tá? Eu coloquei 48 aqui no controle de velocidade. Coloquei... Eu até vou soltar um pouquinho mais. Coloquei 52 agora. Pra a gente não ir tão devagar aí, poder descer... Descer rápido, mas dentro da velocidade, né? Ó, aqui é 60, ó. Eu coloquei 52, ele tá 55. Ele passa um pouquinho, a coisa ele passa. Tá 55. Posso descer tranquilo aqui, que eu sei que ele... Que não vou precisar pisar no freio. Então, espetáculo o caminhão, espetáculo. É... Nessa parte de freio motor, incrível. E o caminhão mais fraco, né? Pra câmara fria, ele acaba sendo um caminhão... É... Como é que eu vou dizer pra vocês? Que ele... A câmara fria trabalha com mais peso, né? Só o equipamento lá de trás, né? A carreta com equipamento, com motor ali da câmara. Então, ele é muito pesado. Mais a carga, então, muitas vezes, ele... Ele é um caminhão que tem um... É... Pra... Pra... Acredito que pra câmara fria não seria o ideal. Hoje, a Grau tem vários caminhões desses aqui, na câmara fria. Então, a gente acaba andando um pouco mais lento, né? Na subida mesmo, não tem o que fazer. Se você quiser fazer média, vai ter que aliviar o pé. E vai subir mais lento. Mas é um caminhão... Particularmente, eu gosto muito, né? Ainda hoje, na hora que nós vamos sair lá, O Falcão até perguntou, queres ir no FH e queres covar no DAF? Digo, não, senhora. Deixa eu ir no DAF. É... Eu gosto do DAF. É um caminhão aí que eu... Eu estudei bastante sobre o caminhão também. Foi uma das coisas que eu fiz muito. Por quê? Por causa do... Como eu não conhecia o caminhão, precisava estudar mais ele, né? Até pra passar as informações pros motoristas. Então... É um caminhão que eu estudei bastante. É um caminhão que eu estudei bastante. Conheço bastante hoje, né? Posso dizer que é a minha especialidade. Talvez eu conheça mais o DAF hoje do que o Volvo, Que é um caminhão que eu trabalhei muito tempo. Galerinha, estão gostando dos vídeos? Né? Voltando, voltando... É... A fazer vídeos. É... Estou feliz demais. Feliz por estar produzindo vídeos. Hoje com a camisa do GFS. Decidi ter que colocar a camisa do GFS aí. Pra relembrar os tempos que a gente estava só no trecho, né? E... Estou feliz aí de estar podendo fazer mais um vídeo. Né? Nos últimos dias eu já postei alguns vídeos pra vocês. E... Estou contente. Estou feliz demais, meus. Muito feliz aí em poder... Estar compartilhando esses momentos com vocês. Descer a Serra do Cafezal, no qual eu já fiz vídeos. Quando em seguida que inauguraram essa pista aqui. Que é a pista do... Que é a pista do... Nova, né? Que eles... Quando duplicaram. E eu... Fiz um vídeo em seguida que inauguraram aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês. Não sei se vocês chegaram a ver. Tem lá pra trás. É só dar uma procuradinha. Aí vocês acham. E... E agora podendo estar passando aqui novamente. Né? Aqui na frente é a área de escape, né? Vocês sabem. Aqui na frente é a área de escape que tem da Serra do Cafezal. E... Só pra falar aqui, né? Pra quem não conhece. Que nunca viu vídeo da Serra do Cafezal. Ali se um caminhão perder o freio, ele... Entra no escape ali. Bom, vamos dizer pra vocês. Só pra vocês terem uma noção, galera. Deixa eu arrumar um pouquinho. Que eu acho que esse negócio aqui tá meio... De lado. Acho que agora melhorou. É... Eu coloquei... Eu tô com 52 por hora. 51. Ele solta o freio motor. É o que aconteceu agora. Por exemplo, eu tenho que soltar um pouquinho. Tá segurando demais. Ele... Ele solta o freio motor no 51. No 52 ele aciona novamente. É o controle de velocidade. Eu coloquei 55. Agora pra gente poder... Dar um pouquinho mais. Por exemplo, agora ele tá com o freio motor solto. Eu vou mandar um abraço pra galera do GFS, né? Grupo Fronteira Sul. Lá das bandas do Uruguai. Fronteira com o Uruguai. Faz horas que eu não vou pra... Olha aqui, ó. Ai... Tive que segurar agora. Não teve o que fazer. É... Faz horas que eu não vou lá pra... Pra minha terrinha. Um abraço também pro... GDC. Galera! É... GDC. Olha aí, até bem fugiu o nome. GDC. Guris. Guris da catequese. A par me deu um branco agora. Me deu um branco. Mas o Macau... Se vê esse vídeo aqui, o Macau vai brigar comigo. Né? Então um abraço pros guris da catequese. GDC. É... Grupo lá da fronteira também. Grupo que se apartou. Que nem a gente diz, né? Na verdade, a gente se apartar. Se apartou. Se dividiu o GFS. Uma galerinha... Saiu do GFS e foi pro GDC. E... Pessoal tá... Mas eles andam juntos. São a mesma turma. Rodam junto. Estão sempre juntos nas aduanas. Né? É... Estão sempre na rodagem juntos a galera lá. Mas... O... O... O GDC agora é um outro grupo. Né? Os guris da catequese. É... Até eu quero convidar vocês, galera. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O link do canal do GDC. O GDC agora criou um canal no YouTube. Né? No qual... No qual... No qual... Eles estão postando alguns vídeos bem legais aí. Então... Os guris da catequese também tem canal no YouTube. E eu quero convidar vocês a visitar eles lá. Visitar a galera lá do GDC lá. É... Eles falam bastante da fronteira do Uruguai. Né? Grupo... Só tem gente boa lá. O Macau lá, um dos líderes do grupo. Leonardo Macau. Grande abraço pro Leonardo aí. Parceiraço meu. Né? Pra quem não sabe, aquele 1935 que eu trabalhava antes da Grau. Eu tenho vídeo lá também. Lá no começo. Aquele 1935. Que era do Alejandro. Grande abraço pro Alejandro lá do Chuí lá. O... O Macau trabalha até hoje com o Alejandro, né? E o... E foi o Macau que na época me conseguiu emprego lá no 1935. Né? Então... O cara aí que tem uma consideração muito grande. Quando eu precisei, ele me ajudou na época. E... Parceiraço. Gente fina pra caramba. Né? Eu acompanho o Instagram do Macau, galera. Olha, ficou escuro aqui. Eu acompanho o Instagram do Macau. Eu vou comentar aqui, ó. Tem que comentar, né? O Macau faz umas dancinhas lá no Insta dele. É, mais em quando ele tá fazendo umas dancinhas lá. Ele, a esposa, as filhas. O Macau aí é o dançarino do GDC. Curiço da Catequese. Faz dancinha lá. Faz dancinha, Macau. Então... Leonardo... Tô tentando lembrar o nome dele, o sobrenome. Mas vocês procurarem lá no Instagram. O que que acha? O meu Macau lá. Rapaz, vocês tão vendo ali, pessoal? Fumaceira dos freios daquele caminhão ali, ó. Vem... Vem fumegando. Sabe o que que é isso? Vou dizer pra vocês. Rotação errada de freio motor. Descendo numa velocidade que não é adequada. Ó. E pega fogo mesmo. Olha lá, ó. Vamos acompanhar ele aqui, ó. Galera, galera. Tô ali é um perigo. É um perigo. Tá fumaciando ali, ó. Vai lá. Começou a segurar agora que se deu conta aqui. Vai acabar ficando sem freio. Vai lá como ele pisa no freio. Vocês tão vendo as luzes dele o tempo todo? O tempo todo pisando no freio? Por isso que tá esquentando as rodas, ó. Ele não tá usando o freio da forma correta. Cara do céu. E o pessoal lá na frente tá parando. Vamos fazer sinal pra ele. Vou fazer o sinalzinho pro colega. A cidade toda que tá freando. Que tá pegando o fogo agora já. Olha só aí, galera. Não é brincadeira aquilo ali, ó. Não é brincadeira. Aquilo ali pode dar um acidente feio. Pode dar um acidente feio aquilo ali. A caminhonete agora parou ali. A caminhonete parou ali pra dar uma força ali também. Ele parou lá atrás, galera. Só pra vocês terem uma ideia. Ele parou. Tá uma fumaceira lá. Fechou na fumaça o caminhão. É... Caminhão não é brincadeira, pessoal. Se você não... Não tiver uma noção boa... É... Já vi alguns comentários há um tempo atrás. Aí, ó. O jardim desce forte nas descidas. Uma serra dessas aí. Não dá pra descer. É 60, mas não dá pra descer a 60. Dá pra descer a 60. Desde que você desça da forma correta. Freio motor. Rotação do motor bem alta, né? Alguns caminhões tem a faixa azul ali. Faixa amarela, dependendo da marca do caminhão. Aquela faixa que o giro é lá depois do verde, lá em cima. Ali é faixa de freio motor. Reduz a marcha, joga o giro alto. E aí o caminhão vai segurar, né? Ah, vai explodir o motor. Não vai explodir o motor. Ele é feito pra isso. Todos os caminhões. Aquele ali é um caminhão novo também. Não é um caminhão velho. Então ele... Ele tem que andar com o giro bem alto. Rotação bem alta. Pra poder segurar o freio motor. Senão não segura, né? Fora isso, ele ainda tá dando zero consumo de combustível. Quando o freio motor tá acionado, ele não tem consumo de combustível. Então, galera. Você que tá começando agora em caminhão. Procure aprender. Procure conhecer. Pesquise. No YouTube aí tem muita informação sobre condução econômica. E dentro da condução econômica, tá o freio motor também. O freio motor é giro alto. Você trabalha com giro alto. O freio motor vai funcionar de melhor qualidade. Vai segurar. Você não vai precisar pisar no freio. Né? Sempre conhecendo o seu caminhão. Você conhecendo o caminhão. Você vai saber até o limite que você pode andar. Esse aqui é um caminhão que eu sei que eu desço forte. E eu não vou pisar no freio. Agora, se ele tivesse já um Scania. Nós temos o Scania 2010 lá na empresa. Eu já não desceria nessa velocidade aí. Desceria bem menos. Porque eu sei que ele não segura tanto o freio motor. Entendeu? Então, cada... É o limite do caminhão. É o limite do caminhão. Beleza, gurizada? Beleza, gurizada? Medonha, mais um vídeo pra vocês. Conversamos um pouco. Vocês presenciaram aí um momento crítico do colega da estrada aí. Fica de lição de apresar pra quem tá querendo começar. Pra quem começou e não tem muito conhecimento de serra. Conhecer o caminhão. Utilizar a forma correta. Melhor coisa que tem, galera. Aprenda, conheça, estude. Isso é importante. Não é porque nós somos caminhoneiros. Ah, é só dirigir pra frente, acelerar e frear. Não. Você tem que conhecer. Tem que conhecer a máquina. Você conhecendo, automaticamente você vai fazer a coisa certa. E não vai acontecer aquele tipo de situação que aconteceu ali. Perigando um acidente. E pode ter ocasionar algo mais grave. Beleza? Depois de tanto tempo sem fazer vídeos. E aí a gente se despede por aqui. Mais um vídeo pra vocês. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Que esteja abençoando os seus passos. Que Deus esteja iluminando sua família. Muita saúde, paz, amor. E é isso aí, galerinha. Um abraço a todos. E... Fui! Música... Legenda Adriana Zanotto